Bom, como eu anunciei mais cedo, quarta-feira é dia do nosso quadro Mari Help aqui em casa. E essa semana está especial, tem pet aí na sua casa? Cachorro, gato, os bichinhos de casa que são praticamente os nossos filhos, né? A gente trata como um familiar mesmo. Agora nessa época do ano, temperaturas mais baixas, o frio, às vezes até o excesso do calor, da exposição solar. Você sabe como que você tem que cuidar dos seus pets? Eles merecem um cuidado especial em todas as épocas do ano, em todas as estações do ano. É sobre isso que minha amiga Mari Verdun preparou o conteúdo de Mari Help dessa semana. Bora acompanhar juntos então! Mari Help! A estação mais fria já chegou congelando tudo. O inverno teve início no dia 21 de junho, mas as temperaturas começaram a cair um pouco antes, perdurando por aproximadamente três meses. A estação é caracterizada por dias mais curtos, com temperaturas frias, podendo ter até geadas e nevascas, dependendo da região do Brasil. E assim como os humanos, os pets também podem ter a saúde mais fragilizada nessa época. Por isso, mantê-los bem nutridos e com a imunidade alta é essencial. E nesse tempo mais frio, o mais apropriado é colocar roupinhas nos pets. Mesmo eles sendo de pelagem curta, também sentem frio. Só que os gatos têm uma dificuldade maior em usar essas roupinhas. A veterinária Jéssica Souza diz que o inverno é o período em que as infecções aumentam e a maior parte das queixas são referentes problemas respiratórios. Gente, essa época do ano é uma época muito comum dos animais terem viroses, né? Principalmente as viroses que acometem o trato respiratório, como por exemplo a sinomose. Então, os pets costumam apresentar tosse, espirro, secreção nasal, secreção ocular. Tudo isso são sintomas que o seu pet pode estar passando por um probleminha desses. E é sempre importante você procurar um médico veterinário para que ele te dê as orientações e o tratamento cabível para o seu animal. É, e se você pensa que apenas os bichinhos de pelagem curta sentem frio, você está muito enganado. Como diz na linguagem dos humanos, os peludinhos também batem os queixos. E mesmo tendo pelos, é importante mantê-los sob cuidados nessa época do ano. E pensando nisso, eu trouxe algumas dicas para te ajudar a proteger o seu pet para que ele continue forte e saudável durante o inverno. Anota aí então a primeira dica e a mais importante de todas, que é manter a vacinação em dia. E isso ajuda a protegê-los da maioria das enfermidades, como a sinomose. Uma outra dica também é adicionar em sua alimentação rações úmidas, como sachês ou patês. Pois além de deixá-los mais satisfeitos, também agradarão muito o seu paladar e vai auxiliar em sua hidratação. Mas olha só, não ultrapasse a quantidade exata de acordo com a idade e o porte do seu pet. Para que ele não desenvolva o sobrepeso e a obesidade. Outra dica muito bacana é forrar o chão com o tapete isolante ou até mesmo papelão ou jornal. Evitando assim que o pet seja exposto à friagem enquanto repousa. E na hora do banho é importante se atentar à temperatura da água. E também ao horário do dia, dando preferência aos horários mais quentes. Entre o meio-dia e as 15 horas. Ah, e não se esqueça, seque ele assim que o banho terminar. Se atentando à temperatura do secador e à proximidade com a pele. E por último, mas não menos importante, por mais que esteja friozinho, não deixe de levá-los para passear. Aproveite os horários mais quentes e faça aquele passeio mais esperado de todos os dias. Se não for possível, deixe o seu pet em um local da casa onde possa tomar um banho de sol e desenvolver as suas brincadeiras. Bom, o MariHelp de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de verificar a carteira de vacinação, hein? Um beijo e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho